E um ato público aqui na Câmara lançou nesta terça-feira a rede parlamentar em defesa da soberania energética e nacional. A campanha quer evitar as privatizações no setor elétrico previstas pelo governo federal. Parlamentares das frentes em defesa do setor elétrico e da soberania nacional lançaram uma campanha contra a privatização da Eletrobras e de outras empresas de geração e distribuição de energia. A reforma do setor foi anunciada pelo governo federal em julho e ainda vai ser encaminhada ao Congresso. Energia não é mercadoria, energia é soberania nacional, energia é qualidade de vida, é bem-estar, é bem viver para a população brasileira. Energia é insumo fundamental para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento desse país. Ou seja, nenhum país dos países mais ricos do mundo coloca à venda a sua soberania energética, como este governo tem feito. Parlamentares de partidos da base do governo criticam a inclusão de companhias regionais, como a CHESF do Rio São Francisco, na lista de empresas a serem privatizadas. Hoje, como coordenador da bancada do Nordeste, eu tenho que me posicionar a favor da minha região. É a região mais excluída, tem os menores investimentos, a renda per capita mais baixa do país e nós precisamos de mais investimento, mais presença do governo, mais eficiência do governo. Para os trabalhadores das empresas, o setor elétrico depende do investimento público. Todo projeto de expansão para a geração de energia elétrica e transmissão já é feito via parceria público-privada, que a gente chama de SPE. E toda essa parceria tem dinheiro do BNDES envolvido. Em alguns empreendimentos que as empresas privadas entraram sozinhas, elas desistiram do empreendimento e deixaram, devolveram a licitação que foi ganha ou então deixavam só a cargo da empresa estatal. Os movimentos sociais que apoiam a campanha acreditam que, no fim das contas, a privatização vai ser ruim para o consumidor. Isso vai acabar gerando um custo, no final das contas, para a população, principalmente para a população de baixa renda, que a tarifa vai aumentar, você vai pagar uma luz mais cara e com serviço de menos qualidade. Então, vamos lá.